Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 21 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e pântara, a fazer o melhor planejamento possível, ainda que seja numa semana com grade fraca de data FIFA. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Seguimos nessa terça-feira com uma grade mais reduzida, lembrando que a gente está dentro da primeira data FIFA do ano, porém, os jogos de seleções de fato só vão começar na quarta-feira e quinta-feira. Quarta-feira começa, aliás, retorna a qualificatória da Copa das Nações Africanas e na quinta-feira começa, de fato, a fase de grupos das eliminatórias da Eurocopa. E mesmo com uma grade fraca, a gente vai em busca de algumas boas oportunidades por aqui, espero conseguir, obviamente, te ajudar com isso. Vou começar às 16h45 na terceira divisão da Inglaterra, o jogo entre o vice-líder Plymouth contra o 21º colocado, o Akrington Stanley. Espero estar falando correto, se eu não estiver falando, eu que tenho inglês de índio, vocês me ajudem aqui nos comentários, tá? O Plymouth está apenas um ponto de diferença do líder da competição, porém, tem dois jogos a mais, isso faz com que o Sheffield tenha uma vantagem considerável. Como visitante, apesar de ser o melhor mandante e um dos melhores times da competição, como visitante, o Plymouth não tem um desempenho tão considerável. Foram seis vitórias apenas em 18 jogos, cinco derrotas, 28 gols sofridos e 27 feitos, mais gols sofridos do que gols marcados. E o Akrington Stanley, como mandante, tem cinco vitórias em 18 jogos, oito derrotas, tomou 28 gols e marcou 20. Ou seja, a gente não tem aqui uma discrepância tão grande, pelo menos quando a gente faz o filtro de dentro e fora de casa. Quando a gente pega os últimos confrontos entre essas equipes, eu tenho quatro vitórias seguidas do Plymouth e um empate. Isso quer dizer que o Plymouth tem cinco jogos de invencibilidade contra a equipe adversária. Utilizando o PDF de apoio, a gente não consegue ver um índice de iniciativa dentro de campo tão grande das duas equipes, tá? O Plymouth sai um pouquinho mais na frente, mas não é tanto, é considerável assim a distância. As duas equipes falham bastante em marcar, porém, o Plymouth falha um pouco menos. E as duas equipes ficam sem sofrer gol num número bem parecido de jogos. Isso se reflete aqui também, né? Como a gente já viu, as duas equipes sofreram 28 gols nesses cenários dentro e fora de casa, respectivamente. E o time do Plymouth, que é obviamente melhor, tem um ataque mais forte. No primeiro tempo, pelas cores que a gente costuma utilizar aqui, a gente não consegue ver tanta diferença. Tem algumas diferenças bem sutis. Por exemplo, o número de vitórias é muito parecido. O número de derrotas é um pouco maior do adversário. O número de gols marcados, o Plymouth tem a vantagem. Marcou três vezes mais gols do que o Akrington Stanley. E o número de gols sofridos é extremamente parecido. No segundo tempo, eu tenho uma melhora em alguns aspectos do Plymouth e também do adversário. Então, eu tenho o número de vitórias igual, o número de derrotas extremamente parecido, o número de gols marcados extremamente parecido e o número de gols sofridos também. Então, a gente fica com essa sensação de que as equipes são extremamente parelhas. Porém, deixa eu te mostrar algumas informações a mais que vão corroborar com esse favoritismo aqui do Plymouth. Primeiro, fora de casa, o Plymouth perdeu três das últimas quatro partidas. Aí você fala, pô, como é que eu vou confiar num time que vende três derrotas em quatro jogos? Vamos lá. O primeiro time que ele perdeu foi o Bansley, que é, inclusive, o adversário do Sheffield, o líder que a gente vai falar daqui a pouco. O Bansley, ele é o quarto colocado e um dos melhores mandantes da competição, com 12 vitórias em 17 jogos em casa e apenas quatro derrotas. Então, imaginar uma vitória do Bansley contra o Plymouth não é de outro mundo. A outra derrota foi para o Peter Boroff. Peter Boroff, deve ser assim que se fala. Dentro de casa, essa equipe tem 11 vitórias em 18 partidas e apenas cinco derrotas. Então, imaginar também uma derrota do Plymouth aqui não é de todo mal. O único problema aqui foi a goleada que sofreu, mas tudo bem. E a outra derrota foi para o líder, que é o Sheffield, que é um dos melhores mandantes. É o segundo melhor mandante da competição, só perdeu uma. Então, imaginando que o Plymouth tem um desempenho em casa mediano e perder para três equipes que jogam bem dentro de casa, não é assim de outro mundo. Então, eu não considero essas três derrotas aqui como um indicativo para poder falar que essa cotação do Plymouth está injusta. Para mim, ela é próxima do justo, até porque os últimos jogos que eles se enfrentaram, o Plymouth levou a melhor. Outra situação interessante é, das últimas cinco vezes que eles se enfrentaram, a gente teve o over 1,5%, o 2,5%, pelo menos o 2,5% em quatro delas. Isso me mostra uma incidência maior de mercado de gols, principalmente no segundo tempo. Eu não tenho certeza se a gente vai ter esse mercado aberto na Betfair, se você é trader. Não tenho certeza se a gente vai ter liquidez, se esse mercado abrir. Mas se tiver, pode ser uma oportunidade para você trabalhar correção de impresso não lê a pior equipe em campo, na minha opinião aqui, ao Akrington Stanley, tá? Caso o Plymouth jogue bem logo de início. Se você é panter, eu gosto desse empate anula do Plymouth, porque ele tem uma vantagem muito grande contra o adversário direto, aqui cinco jogos sem derrota, e as últimas derrotas dessa equipe fora de casa foram para equipes qualificadas. Então, eu não consigo desqualificar o Plymouth só por conta dessas derrotas. Outra situação que eu gosto muito é de pensar no over 1,5%. 1,29% está uma cotação bem interessante, levando em conta que nos últimos cinco jogos somente em uma partida não houve esse over 1,5% entrando. Então, gosto desse empate anula do Plymouth. Dá para trabalhar até com uma vitória seca, mas eu prefiro uma situação um pouco mais segura. E eu gosto bastante também desse over 1,5%. Em mais um jogo da terceira divisão da Inglaterra, nós temos o líder Sheffield contra o Bursley. A gente acabou de citar o Bursley na análise que a gente fez do Plymouth, citando que ele é um bom mandante, porque ele venceu o Plymouth dentro de casa. E é isso mesmo, tem 12 vitórias em 17 jogos, é um excelente mandante, marca muito mais gols do que sofre, porém, como visitante, o líder Sheffield é o melhor time da competição fora de casa, tem a melhor campanha com apenas duas derrotas. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que as duas equipes tomam bastante iniciativa dentro e fora de casa, respectivamente. Com destaque para o Bursley, que sai na frente em 76% das vezes, falhou em marcar em 24%, porém, ficou aqui apenas 35% dos jogos sem sofrer gol. Tem uma defesa bem pior, porém um ataque bem melhor. O Sheffield sai na frente em quase 70% dos jogos, falha pouco em marcar, fica muito mais jogos sem sofrer gol, mas não tem um ataque tão forte como tem a equipe do Bursley. Bursley. É muito difícil de falar esse nome. No primeiro tempo, eu não tenho muita diferença, tá? O número de vitórias é parecido. O Sheffield tem um destaque por não ter perdido nenhuma primeira etapa fora de casa e marcou um pouco menos de gols, mas também sofreu um pouco menos. No geral, se a gente espremer esse limão aqui, é muito, muito, muito parecido. No segundo tempo, eu tenho uma queda de aproveitamento do Sheffield, o líder da competição, reduz pela metade o número de vitórias, aumenta 25% o número de derrotas, passa a marcar quase que metade dos gols que marcou no primeiro tempo e dobra o número de gols sofridos. Já o time do Bursley continua com o número de vitórias acima de 50%, mantém o número de derrotas muito parecido, mantém o número de gols marcados igual ao do primeiro tempo e passa a sofrer um pouquinho mais. Então, a gente consegue ver que, na balança, o Bursley consegue se manter mais sólido e mais consistente nos dois tempos. O Sheffield tem mais dificuldade na segunda etapa. Por isso, se você é trader, a gente tiver mercado na Betfair, esse mercado for a live, tiver uma liquidez mínima, imagina que a gente vai ter aqui, se for a live, uma liquidez decente para trabalhar, dá para trabalhar a correção de preço sem viés. Ah, mas é o líder da competição. Ele não consegue manter uma boa consistência assim no segundo tempo, pelo menos não tem sido fácil para manter nos últimos jogos. E se você é panter, toma cuidado para vir enviesado com o Sheffield, olhando para essa cotação mais alta, porque a gente realmente tem um excelente mandante pela frente. Então, eu não vou te indicar aqui nem o empate anula, nem a dupla chance do Sheffield, por não conhecer tanto a competição e por identificar já que o time do Bursley é um excelente adversário. O que eu posso te indicar por aqui é trabalhar o mercado de gols. E aqui você tem duas vertentes. Você tem fundamento para trabalhar o over 1 e-mail, que está com uma cotação também bem interessante aqui, acima de 1 e-30, maior do que o do Plymouth. E você também tem embasamento para trabalhar o under 3 e-mail, porque são duas equipes parelhas, duas equipes parecidas, duas equipes que se destacam defensivamente. Eu não gosto de trabalhar o under, e geralmente quando eu indico aqui para vocês é treta, e geralmente quando eu indico para vocês aqui costuma sair mais de três gols, mas sinceramente eu estou vendo um jogo muito disputado, muito parelho. Os últimos jogos entre eles, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 1, 2 a 1 e 1 a 1. Em um desses últimos cinco jogos, a gente teve o over 3 e-mail, a gente teve o over 1 e-mail em todos eles, por isso que eu estou dizendo que cabe as duas situações, principalmente o over, pelo fato do Bursley conseguir marcar bastante gol, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, ser um time constante, mas também a situação do under, por conta da defesa sólida do time do chefe. Então aqui eu acho que você pode escolher, fica à vontade. Por mais segurança, eu iria no under 3 e-mail, mas se você não gosta do under, que é o meu caso, eu gosto de trabalhar mais a favor de gols, eu iria no over 1 e-mail. Para mim são duas situações que podem acontecer, ter mais de dois gols, mas não ter mais de três. Vamos ver como é que ocorre. Na minha opinião, se você for trader, lembre-se, não leve tanto em consideração o fato do chefe de ser o líder, porque aqui a gente tem um excelente mandante, e para você que é panter também, na hora de precificar, muito cuidado. O Bursley é um time muito chato, os últimos jogos que ele fez dentro de casa, 3 a 0, 3 a 1, 4 a 1 e 2 a 0. Venceu todos os últimos jogos, inclusive como a gente já citou o Plymouth, o Derby, que também é um time que está ali em cima, e o chefe de fora de casa vem de duas vitórias, um empate e uma derrota. Se a gente pegar aqui, o Bursley não perdeu nas últimas 10 e o chefe de não perdeu nas últimas 7. Então são cinco times bem interessantes e bem parelhos. Às 21h no Campeonato Argentino, ainda no início da competição, ali por volta da sétima, oitava rodada, nós temos o Vélez contra o Córdoba de Santiago, o central Córdoba de Santiago. As duas equipes ainda embaixo na tabela, não conseguiram emplacar nenhuma grande sequência de vitória. Como mandante o Vélez venceu apenas uma, como visitante o central Córdoba não venceu nenhuma. Uma derrota para um lado e uma derrota para o outro. Então são equipes que não emplacaram tantas vitórias, mas também não emplacaram assim tantas derrotas. Os últimos jogos do Vélez em casa, 1x1, perdeu de 2x1 para o Boca e 0x0 com o Independiente. O central Córdoba tem 1x1 com o Platense, 2x0 para o Tageres e 0x0 com o Boca Juniors. Os últimos confrontos entre eles, 3 vitórias do Vélez e 1 vitória do central Córdoba. Utilizando o PDF de apoio e lembrando que, como é uma competição recente, os números aqui não vão dizer tanta coisa para a gente, a gente consegue ver que o Vélez saiu na frente dos 4 jogos em metade, dos jogos que fez em casa, falhou pouco em marcar, mas também tem sofrido gol com frequência. 5 gols marcados em 4 jogos, tem uma média ali acima de 1 gol por jogo, e 4 gols, uma média de 1 gol sofrido. O central Córdoba não saiu na frente em nenhum dos 3 jogos que fez fora de casa, falhou em marcar em quase 70% e em 1 terço desses jogos ele não sofreu gol apenas. Ou seja, 1 gol marcado, 3 gols sofridos, é muito difícil tirar alguma informação daqui. Dá para a gente ver uma superioridade no primeiro tempo do Vélez, que é uma equipe que sai mais na frente, marcou mais gols, o Córdoba não abriu nenhuma vez o placar, por isso que fica aqui um pouco mais defasado. O número de vitórias é bem discrepante, o número de derrotas é parecido, o número de gols marcados e sofridos é muito parecido, ou seja, é muito difícil tirar alguma informação daqui. Por isso eu te aconselho, já que esse jogo certamente vai abrir na Betfair, se você é trader, em trabalhar no live. A gente tem um favoritismo, talvez um pouco exagerado para o lado do Vélez, mas jogando dentro de casa, o Vélez é uma equipe muito forte. Sempre foi assim. Então, se você, obviamente, encontrar o central Córdoba de Santiago jogando muito pior do que o mercado espera, você pode ter sim correção de preço. Agora, se você tem o Vélez, que não engrenou no jogo, com pouca aposta de bola, tomando situação de perigo, essa cotação do Vélez também pode subir. Se você é panter, você pode ficar de olho nesse empate anula do Vélez, porque realmente é uma equipe que mostrou um pouco mais de iniciativa dentro de casa, não conseguiu emplacar uma sequência de vitória tão grande, e nada como pegar um adversário um pouco mais acessível, pelo menos na tabela, para tentar buscar essa vitória. Então, eu ficaria de olho nesse empate anula. Não iria na vitória seca, por não conhecer tanto a equipe assim, mas o empate anula pode ser interessante. E outra situação que eu te aconselho por aqui, é um jogo para poucos gols, o Under 3,5 pagando 1,20. Lembrando, tem sempre essa questão de eu não gostar de trabalhar Under, mas te indicar o Over em campeonato argentino é muito complexo, porque como eu falei para vocês, se você assistir 20, 25 minutos de jogo de campeonato argentino, comentei ontem com vocês, vocês vão querer entrar no Over 5,5, 6,5, porque são muitos espaços, são muitas chances, mas nem sempre isso é convertido em gols. Então, se você acha essa odd muito baixa, e você gosta de fazer múltipla, gosta de fazer dupla, você pode, talvez, fazer uma dupla com os jogos da terceira divisão da Inglaterra. Você tem o Plymouth, com uma característica de Over 1,5, você tem o Bursley, que tem também uma característica de Over 1,5, mas pode ser uma característica também de Under 3,5, e você pode juntar, talvez, com esse Under 3,5 aqui do Vélez. Theo, não gosto de trabalhar Under 3,5, quero dar uma olhada só no live. Beleza, talvez um empate anulo do Vélez seja interessante. Não, eu sou trader, eu quero trabalhar só no ao vivo também, show de bola. Provavelmente, você vai ter boas situações para correção, até com uma liquidez maior no campeonato argentino, já que a gente tem um número menor de jogos. Ah, não, eu quero trabalhar gols, mas eu quero trabalhar a favor de gols. Não tem problema, fica de olho então nesse Over 1,5, talvez uma opção, se o jogo começar muito bem, ou o Over 1,5, que está com uma cotação muito boa. 1,40 para Over 1,5 é muito bom, mas, lembrando, o risco é muito maior, tá? Eu acho que é um jogo mais fadado aqui, por uma situação de menos gols. Mudando do radar esportivo rapidinho para o Soferscore, só para a gente falar sobre esses jogos extras, a gente tem dois confrontos aqui da Liga dos Campeões feminina. O Bayern de Munique enfrenta o Arsenal, dois excelentes times, o Bayern de Munique, se não me engano, está invicto a 12 jogos, o Arsenal também é um excelente time, ficou na frente do Lyon, na tabela de classificação, chegou a vencer o Lyon na tabela de classificação, lembrando que o Lyon é o maior campeão da Liga dos Campeões feminina, vai estar com uma cotação do Bayern aqui, próximo de 1,90, dá para trabalhar, se for abrir na Betfair, correção de preço, a gente tem aqui informações no PDF de apoio, dá uma olhada, sete vitórias em sete jogos do Bayern, 100% das vezes ele foi o primeiro a marcar em casa, não falhou em marcar em nenhum jogo, ficou sem seu fregou em 71% dos jogos, excelente ataque, excelente defesa, a mesma coisa o Arsenal, não sai tanto na frente e fora de casa, mas tem um número alto também de gols marcados, poucos gols sofridos, enfim, é um confronto digno aqui do escudo desses dois times, que é muito pesado, então é uma opção, e a outra opção é ficar de olho aqui em Roma e Barcelona, que é o outro jogo das quartas de final, lembrando que o Barcelona tem a Puteias, que é a melhor do mundo, assim, o time do Barcelona também é muito, muito forte, chega muito forte, olha só as informações, o Barcelona venceu as últimas 16 partidas, a Roma tomou gol nas últimas 3 partidas, nos jogos do Barcelona, o Over 2,5 saiu nas últimas 9 de 9 partidas, a Roma foi o primeiro a marcar em 7 de 9, o Barcelona em 9 de 10, olha que interessante, o Barcelona venceu os 10 primeiros tempos que fez, dos últimos 10 jogos, cara, então é um confronto também muito, muito parelho, dá para se aproveitar aqui como um jogo extra. Outro jogo extra, às 21 horas, nas quartas de final do Campeonato Catarinense, jogo da volta, Criciúma e Havaí, o primeiro jogo foi 0x0 entre eles, se eu não me engano aqui, eu não tenho tanto conhecimento, não sei quem joga pelo empate, se tem o critério do empate, vocês vão me ajudar aqui nos comentários, mas a cotação do Criciúma está por volta de 2x32, se for abrir na Betfair também, é um excelente jogo para trabalhar a correção de preço, eu não arriscaria trabalhar aqui dupla chance, ou empate anula em relação ao punch, se fosse fazer alguma coisa, eu também iria mais para um under goals, mas como é jogo decisivo, primeiro jogo 0x0, se alguém marcar o primeiro gol aqui, o jogo pode abrir bastante, então toma bastante cuidado. E por último, para você que fica acordado um pouco até mais tarde, 10 horas da noite, nós temos o Santa Fé contra o Deportivo Cali, jogo aqui entre um time de meio de tabela, que é o Santa Fé, que venceu apenas 2 partidas em 8, como mandante 1 vitória apenas em 3 jogos, contra o Deportivo Cali, que venceu apenas 1 partida em 8, e como visitante, também tem 1 vitória em 4, então um confronto com um leve favoritismo para o Santa Fé, talvez por jogar em casa, mas bem parelho em relação aos últimos números, está o under 3,5 em 6 das últimas 10 partidas do Cali, e em 8 das últimas 10 do Santa Fé, o over 1,5 em 8 das últimas 10 das duas equipes, a mesma coisa ali do Bursley contra o Sheffield, tem fundamento para você trabalhar o over 1,5, e também o under 3,5, aí vai de gosto, mas obviamente eu também te indico trabalhar no live aqui, para correções de preço. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência, pela companhia de vocês, mesmo nesses dias um pouco mais fracos, nessa quarta-feira a gente já começa, tem um pouco de jogos de seleção, na quinta-feira já passa a ter um pouco mais, então a grade vai melhorando. Não esquece de participar do sorteio aqui no canal, nos comentários, de uma banca de R$30,00 todos os dias, e no primeiro link da descrição, daquele sorteio de moletons, camisetas, bonés e bancas, que acontece todo final de mês para vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até amanhã.